Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu alta do hospital sírio-libanês em São Paulo. Na sexta-feira ele fez angioplastia em três artérias coronárias. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. O presidente Michel Temer deixou o hospital de helicóptero pouco depois das 10 horas da manhã e seguiu para um heliporto na zona oeste de São Paulo e de lá foi de carro para a casa dele na mesma região, de onde saiu para Brasília. O médico particular dele, o cardiologista Roberto Calil Filho, falou sobre as recomendações e como deve ser a rotina do presidente nos próximos dias. Ele está bem, a recomendação, o presidente segue bem as recomendações médicas, as medicações. Então, acho que foi tudo bem. Já pode cumprir uma agenda e a recomendação é cumprir uma agenda um pouquinho mais leve. O presidente chegou aqui ao hospital sírio-libanês em São Paulo na noite de sexta-feira. Ele passou por exames que apontaram obstruções de 90% em três artérias localizadas na principal região do coração. Os médicos então optaram por submetê-lo a uma angioplastia nas artérias afetadas, com a colocação de estente em duas delas. Esse procedimento é a desobstrução da artéria que leva sangue até o coração, que esteja bloqueada total ou parcialmente por placas de gordura. E isso é feito com o uso de um catéter com um pequeno balão na ponta. Já o estente é uma prótese de malha metálica em formato espiral ou de tubo, que é colocada no interior da artéria para mantê-la dilatada e assim evitar uma nova obstrução do vaso. Segundo o cardiologista Roberto Calil Filho, que comandou o procedimento, não foi uma emergência, mas era preciso fazer a angioplastia para diminuir o risco de um infarto. E tudo correu dentro do esperado. Se tratou uma artéria principal e as outras duas secundárias, com colocação de estente em duas artérias e uma só foi feita angioplastia sem colocação de estente. O presidente Michel Temer passou o fim de semana internado em repouso na companhia das filhas, que se revezaram ao lado dele. O presidente também recebeu algumas visitas, como a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Por conta dessa internação do presidente brasileiro, a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil nesta segunda-feira foi adiada e o governo brasileiro está em contato com as autoridades bolivianas para a definição de uma nova data. De São Paulo, José Luiz Filho. Quase 62 milhões de reais investidos pelo governo federal na realização do sonho da casa própria para mais 3 mil pessoas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou da entrega das unidades do Minha Casa Minha Vida no sábado, no Rio de Janeiro. A nossa enviada especial, Caroline Blaut, acompanhou. A vida era um aperto só. É assim que o aposentado Silvio Pereira define o antigo lar. Ele, a esposa, a filha e dois netos moravam de favor na casa de um outro filho, que também é casado e tem filhos. Mas agora, depois de receber as chaves da sonhada casa própria, a vida dessa família vai ganhar um novo conforto. Conseguimos hoje, estamos felizes em poder receber essa benção de Deus. Ao todo, 820 unidades habitacionais foram entregues em três residenciais, todas novinhas em Folha. As residências foram 100% financiadas pelo governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Cada apartamento tem 43 metros quadrados e custou, em média, 75 mil reais. As unidades têm sala, dois quartos, cozinha e banheiro, tudo revestido em cerâmica. Os condomínios contam ainda com parque infantil, quadra de esportes, asfalto e rede de esgoto. Cada empreendimento tem nove unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Durante a entrega das chaves, o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, fez três pedidos aos novos moradores. Não vender, não alugar, não trocar, não passar adiante, porque aqui foi feito para quem precisa. Se você não precisa, pegue a chave, leve na Caixa Econômica, que tem uma fila de milhões de famílias querendo. Vamos pagar em dia. Eu encontrei pessoas aqui pagando 750 reais de aluguel, alguns pagando 350 reais, 400 reais de aluguel, ou morando na casa de um parente e agora vai ter a sua casa. Então, o que eu quero pedir, vamos pagar os 120, 130, 110, 80, 200 reais, mas vamos pagar para a gente juntar esse dinheiro e construir mais. Recomendações que o seu Silvio pretende seguir à risca. Com certeza, 127 reais que vamos pagar, sempre no dia certo, nunca para frente, porque não tem condições para a casa da minha vida. Então, sempre no dia certo, cumprindo as nossas obrigações, que é pagar o condomínio, pagar a água, a luz, telefone, isso sempre fizemos. E muitas outras pessoas Brasil afora vão sentir na pele a mesma felicidade do seu Silvio. Isso porque, de acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, o Minha Casa Minha Vida tem um extenso cronograma de entregas pela frente. Ao longo do mês de dezembro, no Brasil inteiro, nós vamos entregar 20 mil unidades. Essas 20 mil unidades, elas vão trazer não só a convicção, a certeza, a prova de que houve ali trabalho, emprego, salário, salário de operário, salário de pedreiro, salário de engenheiro, ou seja, de todos aqueles que trabalham, que se envolvem na garantia deste direito. E é essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, em nome do presidente Michel Temer, que tem se dedicado com afinco, diariamente, para fazer com que nós possamos, dentro de muito pouco tempo, soltar de maneira muito afirmativa, que o Brasil voltou. Também no fim de semana, o governo federal entregou a obra de dragagem do Porto do Rio de Janeiro, que vai permitir o acesso de navios maiores, além de ampliar em 50% a capacidade de operação. Agora, cada navio pode movimentar até 900 contêineres a mais por dia. O volume de material retirado do local foi de quase 3 milhões de metros cúbicos, o que daria para encher mais de uma piscina olímpica. Agora, a profundidade por aqui vai chegar a 15 metros, o que vai ampliar o potencial econômico do porto, além de melhorar as condições de segurança e navegação. Com essa dragagem, uma dragagem no valor de 237 milhões de reais, priorizada pelo presidente Michel Temer, o Porto do Rio volta a ser um porto competitivo. A expectativa é que a movimentação possa ser incrementada em até 50%, e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma melhoria muito grande na competitividade, na economia do Porto do Rio, e vai gerar emprego, vai gerar renda. Durante solenidade no Rio de Janeiro, o governo federal ainda renovou por mais 12 anos os contratos com dois terminais portuários. A empresa responsável, que já administra os locais há 10 anos, se comprometeu a investir quase 64 milhões de reais até 2023. Os terminais, que ficam em Niterói, atendem embarcações que abastecem as plataformas de exploração de óleo e gás e também de granéis sólidos e carga em geral. A prorrogação faz parte do programa Crescer, que prevê parcerias de investimentos com o setor privado. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, contratos como este mostram o compromisso do governo com o setor produtivo. Nós estamos melhorando o custo do Brasil, diminuindo o custo do Brasil, nos fazendo capazes de colaborar, não só na geração de emprego no país, na geração de renda no país, mas também de colaborar para que, entre outras coisas, o mundo possa se alimentar, porque somos hoje um dos maiores produtores de grãos e de proteína animal do mundo. E precisamos de uma estrutura portuária que seja capaz de permitir que, além de ganhar dinheiro, possamos contribuir para a melhoria da vida das pessoas, garantindo alimentação adequada. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.